Foram necessários três caminhões e uma carretinha para transportar os kits de higiene pessoal do estacionamento da Catedral da Fé até o Complexo Prisional. Todos os itens foram doados por membros da Igreja Universal e parentes dos presidiários. Um trabalho que é feito há mais de 30 anos através do Movimento Solidário Universal nos presídios. Os detentes precisam de apoio e isso aqui faz toda a diferença. Ao longo do ano nós vamos estar recebendo produtos de higiene aqui na nossa Catedral em Goiânia e em todas as Igrejas Universal. Os kits são compostos por papel higiênico, sabonete, sabão líquido, bucha vegetal, creme e escova dental. Para as mulheres, absorvente. Para os homens, aparelho de barbear. Cerca de seis mil kits serão encaminhados para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Os demais serão encaminhados para 83 presídios em todo o estado. Vamos trabalhar juntos. Na próxima pode ser você aqui também, vindo conosco para trazer o alívio, trazer um pouco de conforto para aqueles que estão lá desesperados. Muitos deles não tem ninguém ali, não tem famílias, mas nós estamos aqui juntos para abençoá-los. Essa ação da Universal foi alinhada com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, os secretários de Segurança dos 26 estados e gestores das unidades prisionais em todo o Brasil. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, os problemas causados pela falta de higiene matam mais que a violência e as rebeliões nos presídios. Por isso esses kits chegam para amenizar essa situação. As celas podem proporcionar um ambiente que favorece a proliferação de doenças como sarna, tuberculose, HIV e outras doenças transmissíveis que podem ser tratadas. Esse trabalho pretende amenizar a situação de mais de 500 mil presos em todo o país. A ação contou com o apoio da Igreja Universal e de mais de 36 mil voluntários. Antes do comboio sair em direção ao presídio, pastores fizeram uma oração na intenção de abençoar os presidiários que forem receber os produtos. Através dessa ação de fé da Igreja Universal, do programa Momento do Presidiário, nós estamos determinando que essas pessoas recebam a vida. Não só o kit de higiene, o kit de higiene é uma coisa simples, mas através disso aí ela vai receber vida. A entrega simbólica dos kits foi feita para policiais penais que atuam dentro dos presídios na última terça-feira na Catedral da Fé. E agora os produtos chegam para os presidiários. Cada cela também vai ganhar uma bíblia sagrada. É uma reação de felicidade, de alegria, porque chegou ali o que eles estão precisando. Que é o sabonete, que é a escova de dente, que é a pasta de dente, porque você sabe que se não tiver, como que eles vão se limpar? Como que vai tomar um banho? Como que vai fazer o seu higiene pessoal? Então é uma alegria muito grande para eles quando chega esse kit de higiene lá para eles. Novas doações podem ser feitas nas Igrejas Universal, pois ocorrem até quatro entregas desses produtos por ano aos encarcerados. Obrigado. Obrigado.